E aí galera, beleza? Tô aqui pra fazer uma live Tentar fazer, né? Pra ver se não laga Que foi o último Tava em um lugar quando O internet era bem ruim Que eu vou tentar upar minha Piper É... Infelizmente Nossa Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Ah, tá de brincadeira Eu pôs uma porra da Shelly Porra Porra meu Porra Então vou colocar fone Deixa eu ver se fica melhor E aí, caralho Não deve tá melhor Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Corte filha da mãe Corte filha da mãe Tem ninguém assistindo essa merda Finge que isso daqui não apareceu Apareceu Ignorem isso Porra, Corte filha da puta Nossa Nossa Vamos matar ele aqui Vamos matar ele aqui Ah, amanhã é bem Se está bom Ai, ai Ai, ai Matério Outro coach Nossa merda Matei, caralho Ah, sai, bu Sai, ô filha da puta Porra, esse bu É burro, né Perder pra uma Nita É foda Alguém aqui Eu disse que tinha gente ali Tá de brincadeira comigo, né Puta merda Pra onde eu luto Tinha gente E de do Vai, tu me vê Vai, tu me vê Porra Porra Ai, merda Vai, tu me vê Vai, tu me vê Nossa, se ferrou. Oi, tá de autofagia. Boa. Uma pessoa é burra porque é burra, né? Puta merda. Aí, ó. Que merda. Calma. Não fiz nada no final da partida. Matei. Aê! Ganhamos o caralho. Por minha causa que matei a Sheldon ali. Tá. Quero nem chamar pra jogar, mas joga. Picg. Picg. Que merda. Que merda. Zero pessoas assistindo. Leg pra caceta. Boa. 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 Quase matei. Boatini. Cuidado. Peraí-se, olha. ai caralho, ganhamos vou segurar isso aqui, vou até zoar um pouquinho vou ainda sair vivo caralho vamos lá zero pessoas assistindo o carinho não quer jogar com o outro tá bom né peguei isso ai meu deus filho da puta vamos que dá merda de osso pô os carinhos estão cheios de negócio fodeu tem um carinho agora assistindo não é só um falando aleatoriamente ai de core porra já perdeu mesmo então to nem ai e ta dando pra escutar minha voz escreve ai sim ou será que não eu sou maluco gente caralho caralho vai quero jogar porra ah valeu por falar to do lado do molde que que merda que merda que merda que caralho vai vou jogar de pau caralho que ta foda patrofé agora que da hora que da hora você é da da nossa band pô é eu tenho seis sete cinco setecentos ainda parei de o papo por um tempo fiquei um mês sem um papo Ah, e agora que eu tô comprando bastante, ficava só jogando Pratic, pegando os negócios, pra ver se ganhava o Brawlandari. Ah, então você já jogou com ele? Por Discord, sei lá? Deve ter sido, né? Essa aqui é a conta secundária dele. Se quiser entrar na Band, tá aberta. Top. Eu falo Band porque ainda não me acostumei com a tradução. Eu sou louco. Nossa, gente, tá dando uma surra nos carinhos. Ganhamos já. Tem nem chance. Pois é, essa Anitta aqui joga bem, cara. Se quiser depois jogar comigo. Tem que jogar com nós aí, eu passo o código da sala. Aqui, ó. Esse código aqui. Se quiser usar e jogar com nós. Na primária. Sou amigo dele na primária também. Só que a gente é da mesma Band. Aqui. Nossa Band é essa aqui, ó. A Team Legends. Se quiser entrar aí... Tamo aceitando, gente. Porra, tá me ligando aqui. Então, tenta entrar aí. Se quiser jogar, né? Não vou insistir. Mas seria bom, pô. Cara de 7k jogar comigo. Eu acho que eu nunca joguei com alguém com mais de 10k. Mas você tem muito troféu, pô. É rapidão. Só deixa eu terminar essa partida aqui que você... Que eu te... Que eu passo aqui na live mesmo. Pra você entrar. Porra. Que que foi? Oi. Eu tô fazendo live, caralho. João. Porra. Ai, tá tomando um cu. Que raiva. Fica ligando toda hora. Vídeo mandar mensagem. Só eu que tenho esse problema? Vai te feliz com a... Merda. Filha da puta. Meu primo me ligou na hora e... Errado. Caralho. Que raiva. Aqui, ó. Esse é o código. X-H-C-S-S-S-S-W-K. Uau. Desculpa. Tenta ver aí, ó. É... Tenta entrar aí. Ok. Vou falar com ele pra esperar. Rapidão. A-C-F-C-S-S-W-K. Entra aí. É só vir por... Nos... Jogadores online. Clicar em usar código. E usar esse... Aqui. Que aí você entra na sala... Por que não dá pra te enviar agora, entendeu? Não. Meu Deus. É só entrar aí. Vou deixar o código... Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Tá, calma. Eu vou tentar enviar aqui. Eu não sei como enviar, mas tá. Eu não sei como enviar, cara. Seja bem-vindo. Deixa eu tentar aqui. Eu não sei como enviar, cara. Desculpa. Tenta entrar aí, mano. Eu não sei como enviar pra boa. Tenta entrar aí na sala com aquele código, por quê? Duas pessoas assistindo. Melhor que nada, né? Mas tá. Bora jogar aqui. Windy! Que porra é essa, cara? Merda. Era uma chele. Não deu pra ver, não. Filha da puta. É, compartilha o código. E colar junto. Cara, eu não sei compartilhar. Desculpa, mano. Mas eu não sei, não. Mouse. Filha da puta. Cacete. Ah, essa merda. Aê, matei. Matei quase morri. Putz, grima. Sim, mas eu não sei como colocar no chat. Entendeu? Eu não sei como escrever no chat. Ah, filha da puta. Ah, eu tô falando filha da puta. Vamos que dá. Tô precisando de um. Nossa, essa parte tá muito explotada. Putz, merda. Se esse burro vir direto aqui não morre. Eu acho, né? Ganhamos a partida boa. Já era. Aê, cara, hein. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Fala se o microfone tiver ruim. Novo evento. Deixa eu ver aqui. Código da sala. Compartilhar código. Aê, copiar. Vou tentar. Por aqui. Deixa Aí eu voltei com a live Pera Tirar meu rosto Eu não quero ver mais Coloquei aí no link da live É só entrar Ela mudou essa merda Eu criei uma Você e você coloca aqui A gente joga junto É só escolher Aí eu entro na sua Que é bem mais fácil Porque isso eu vou jogando um pouco Vai Vai pai Não pai Aí caralho Crie aí e escreve Ah vai se fuder Primo Que vai pra puta Ah porra Corno Corno Vagabundo Vagabundo Vou parar a live Entrou uma pessoa Quem é Quem é Vinha lá Escreve Se quiser jogar comigo É só escrever o link da sala Aqui nos comentários Ah vai tomar coxa Ela Sai Dourinho Então Aí Coloca aí o link da sala Que você criar Aqui nos comentários Que é melhor Porque Eu vou ter que parar A transmissão Colocar No comentário Aí é Bagulho doido Aí Vai que fecha a sala Entendeu Deixa esse Bicho passar Olha a treta Olha a treta Será Referência A A paixão Da Tsunade De Naruto Deve ser Beleza Mano Depois a gente Joga Então Agora Se achar Ele vai focar Tomar Cuidado Quatro Pessoas Na partida Toma Filada Puta Caralho Ah Que medo Pensei que eu tinha pegado A bicha é burra ainda Outra em mim Tá bom Burrice É de quem Que é Jogar Então show Da Mesmo Ai Que preguiça Do caramba Tô doido Pra pegar um Braula lendária Infelizmente Eu não tenho Nenhum Braula lendária Cinco mil e pouco Troféu Eu não tenho Não deveria ter Ele me mata Fácil Burro Não é que eu matei O cara é burro Aí deu merda Acertei Já tô com o ult Com a ult Eu tô achando Aqui embaixo Mano todo mundo Joga de xerinho Show Da puta Merda Shelly Eu acho que é a Braula Mais jogada No showdown Que ela dá Um dano Do caramba Ela é o Bu Eu acho Depois Vai pegando As Braulas Nem jogadas Eu acho Não tenho Certeza Duas pessoas Acabou de sair E uma Tá bom Tá bom Tá bom Acho que é Suburro É Desse Merda De joystick Danilo Merda Na hora que eu ia ultar Eu morri Mas tá né A vida é assim Tá foda de pau Hoje De Deus Bora lá Hoje eu perco uma Ganho uma Perco Vai nesse ciclo Hoje é aquele famoso Dia de não Patroféu Que eu estou Tentando reverter A situação Quebrei a caixa Deve ter um Bu Por aqui Perto Nossa Jéssica Quase Chele Quase morrendo Acho que eu vou Devar essa caixa Que já da Fruta E Vai tomar no cu Chele Ah tá Só tem Duas Chelles E eu Tomo Filha Da puta Merda Ah lá Acertei Ah Filha Da Mãe Mais que em Segundo Pelo menos Tá bom Ninguém Assistindo Nossa